Bom gente, estamos aqui em Encare, na comunidade de Encare com os irmãos, as irmãs contemplativas e apostólicas e também as novices e vamos ver aqui com as irmãs, com os irmãos o que que eles tem para dizer nesse dia especial de hoje, que é o dia que nós estamos celebrando o aniversário da Ana Catarina, que está fazendo 80 anos. Estamos aqui agora com a irmã Ivone, ela vai falar um pouco sobre a formação que vocês têm com a Ana Catarina aqui. Toda a formação bíblica que eu tenho de Ana Catarina é muito importante quando ela fala a respeito do Shabbat e da Bíblia. É uma grande biblística e tem assim um profundo conhecimento sobre a palavra de Deus. Quando ela fala, ela vivia ou bebia essa palavra de Deus na vida dela. Isso para mim foi muito importante. Eu conheci Anne aqui em Israel e descobriu Anne's wonderful gift, her wonderful gift for commenting, refletindo sobre a palavra de Deus. E eu acho que eu percebi que ela estava vivendo o que ela estava realmente dizendo. E isso me inspirou enormemente. Eu fui muito inspirada por Anne's work. Anne Catarina realmente foi uma inspiração para a minha vida. A minha vida como irmã da ciência, a minha vida como professora de psicologia e espiritualidade. E eu acho que, para mim, é alguém que viveu o carizão em um nível muito profundo. Eu conheci a Ana pela primeira vez no Etiomo, quando estava fazendo curso bíblico em espanhol. Isso deve ter aproximadamente seis ou sete anos atrás. E ela sempre foi magnífica desde aquela época. Eu me lembro da dificuldade que ela tinha para tentar entender as perguntas que o povo fazia em espanhol. Porque ela está sempre tentando aperfeiçoar o espanhol dela. Mas ela sempre foi magnífica. No quesito bíblia, ela é insuperável. E no que diz respeito ao relacionamento entre cristãos e judeus, isso é a praia dela. É aquilo que ela faz de melhor. E aqui conosco, até hoje, nós temos os nossos encontros onde estudamos a paraxá, estudamos o evangelho. E ela sempre traz novidades para nós. Realmente, estar com a Ana é estar com o presente de Deus. E eu também admiro a sua forma que ela ensina a amor à Israel e à a Bíblia. E eu acho que ela vai continuar mais um tempo mais tempo, porque ela não tem alguém para o revertir da forma que ela faz. Olá, bom dia a todos os amigos de Sion e a todos os audíteis do blog. E bem, doutor o psaume 90, parece que eu tenho um espoir. Porque eu tenho 70 anos, eu tenho um espoir. E eu tenho um espoir. E eu tenho um espoir para nada. Mas, eu tenho um espoir muito feliz, com não só meus irmãos e irmãs de toda a região de Israel, mas também os associados dos membros da Bíblia, da Bíblia do Bíblia do Bíblia. Então, eu tenho um espoir. E eu não tenho mais nada a agradecer o Senhor. Eu não sei se eu estou esperando ainda de longas anos, mas também não é uma surpresa. Como é tão longe que eu sinto hoje, eu tenho chegado a essa tarde-lá, de estar em Israélia por 45 anos. É realmente uma situação, é uma situação gratuita. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Hine matou, chevet achim gam yachar 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 Hine matou, chevet achim gam yachar